Olá, bem-vindos ao Natal da Caravana. Espero que adorem este episódio. Estou muito feliz por esta pessoa que está aqui à minha frente, que era uma pessoa que eu queria muito, mas antes tenho aqui um recadinho que vou ler, que é para não me falhar nada, porque achei que a caravana devia ser solidária este Natal e resolvi associar-me à casa dos rapazes e preciso da vossa ajuda para tudo isto. Portanto, eu vou ler, que é para não me falhar nada. Este Natal, queria pedir a vossa ajuda para fazermos desta quadra um momento verdadeiramente feliz, uma casa dos rapazes, uma casa que acolhe rapazes dos 6 aos 18, que, para sua proteção, tiveram de ser retirados do seu meio familiar. Precisamos de angariar fundos, isto é uma causa que eu acho tão bonita e tão simples que acho que vai ser super fácil para toda a gente que está a ouvir. Angariar fundos para renovar os quartos destes rapazes, para que possam sentir-se ainda mais em casa, com o seu espaço e com as suas coisas, nesta quadra, que já não têm as suas famílias, não é? Portanto, é só os quartos. Todos sabemos a importância que os nossos quartos tiveram quando éramos crianças e este é o momento certo para transformar estes passos e estas vidas. Eu quero ir lá por as minhas mãos e dar assim o meu pequeno contributo de curadoras interiores que vivem em mim, mas também preciso de vocês. Por isso, são pequenos gestos que fazem uma diferença monumental na vida e na confiança destas crianças e adolescentes. Os donativos podem ser feitos através do MBA Way da Casa dos Rapazes ou pelo link no meu Instagram, também vou pôr aqui no episódio. Isto, pronto, vou pôr o link do crowdfunding, do site da casa e etc. E pronto, acho que é uma causa mesmo bonita, eu já fui lá ver a casa, já conheci muitos dos rapazes que lá vivem, super queridos. E pronto, conto com a vossa ajuda, depois vou dando mais notícias no meu Instagram. E sem mais demoras, vamos arrancar. Vamos embora. Há umas que vão inventar. Está bem, na boa. O cheiro da tua infância? O cheiro da minha infância, posso dizer... Podemos dizer aqui, já que estamos entre primos, o cheiro da lavanda da nossa avó. Que era o perfume... Os fresquinhos verdes? Tinha um perfume lavanda. É verdade. E que nos punha também lavanda. É toda, que quem passava enxeracava-se. Que é estranho, não é? Ou seja, tu tens o teu próprio cheiro e depois os outros também têm o teu cheiro. Era tudo borrifado com o teu cheiro. É verdade, mas se calhar já era tipo para desinfetarmos um bocado. Sim, a nossa avó gostava de desinfetar. Estávamos sujos, não era? Um bocado sujos. Sim, purificado. Exato. Um sítio para onde gostes de ir, que te faça acalmar, respirar fundo, centrar, pensar na vida, próximos planos. O que é que fazes? Para onde é que vais ou o que é que fazes? Gosto de ir às azanhas do mar. Ah, que giro também, adoro. Gosto. É lindo. O meu pai tem lá a casa e aquele caminho... O meu pai tem casa nas azanhas? Tem. O meu pai mora nas azanhas do mar. Vou lá visitá-lo qualquer dia. Sim. É mesmo onde o meu pai mora. Que giro. Aquele caminho é um caminho. A prima não sabe. Não, porque ele vivia na Praia Grande. Vivia em Oeiras. Na Oeiras, mas depois tinha a casa da Praia Grande, que é um dos meus cheiros, das minhas memórias, é muito lá. Estão giro. Sim. Fontanelas. E, exatamente, tiveram essa casa. Tiveram essa casa com a minha mãe. Isso era uma casa que tiveram em tempos. Então, esse percurso até às azanhas do mar relaxa-me. Ah, é o carro? Ou é quando chega a fazer o carro? Talvez o carro. Talvez o carro. Porque o carro é um ambiente de silêncio. Quem tem filhos sabe que eu gostei de um bom carro. Sim, sim. Sozinho. Por exemplo, segunda, às nove e meia no carro, é tudo o que eu quero. Eu durante o fim de semana sonho em estar no carro. E não há dias que... Tipo, agora fazia uma viagem até ao Algarve. Sim. Não há dias que acontece assim. Não há qualquer coisa. Quando vai viagens de carro, os problemas vão ficando para trás. Não é? Tu quando vais... Andas 30 quilómetros para a frente, afastas 30 quilómetros de Lisboa, os problemas vão ficando. Exato. Não há nada que possas fazer, não é? Os passos dos nossos problemas normalmente são na nossa cidade. Onde é que eu tenho os meus problemas? Mas em Lisboa. Não tenho nenhum problema em Faf. Em Faf. Não tenho nenhum problema em Londres. Nem nos seus espetáculos tens problemas, mas são diferentes. Quem é outro? Sim, mas ele vem... Eu é que venho com o problema. Realmente os meus espetáculos, mesmo isso, eu venho com os meus problemas da minha cidade para outra... Para chatear as pessoas noutras cidades. Que giro. E então não é propriamente as azanhas, é só o caminho até lá e depois se chegar. É o percurso e depois a chegada é a meta. Porque aquilo é lindo, realmente. Sim, mas relaxa-me. Aquele presépio, gosto de almoçar ali... O presépio não está sempre. Não, eu chamo o presépio... Ah, o presépio é lindo. Tenho lá umas fotografias lindas. Gosto de ir à Praia das Maçãs também. E aquilo leva-nos muito para a nossa infância também. Porque é alazonável. Sim, há qualquer coisa. Há pessoas que a infância inquieta e fogem dos sítios de infância. Não sei porquê aquilo relaxa-me. Talvez tenha sido feliz na infância. Talvez. Vamos já falar sobre isso. Um dia para onde não querias voltar. E agora é um bocado chato, desculpa. Não. Olha, lembra-me quando chumbei. Quando chumbei no nono ano... E eu também chumbei no nono ano. Sabes? Chumbei... Porque na altura tu só tens aquilo. O que é que tu fazes? És bom aluno ou não és bom aluno? És bom menino ou não és bom menino? Passas. Passas ou não passas. É só isso. E chumar no nono ano é pesado. É tipo... Ninguém chumar no nono ano. Nono ano já é mais à frente. Pois é. Só que eu tive um delay. Mas eu era péssimo. Chumbei tipo com seis negativas. Pois. É mesmo assim à grande. Mesmo à grande. E fiquei muito triste. Porque estava na expectativa de passar. Mas como mudei de escola. Sim. Achámos que foi também uma atração da escola. Tipo, ah não ficas aqui. Castigaram-me. A sério? Mas depois é indiferente também, não é? Sim. Mas sentiste depois os amigos. Que isso às vezes é o que custa mais a vida. Foi quando eu fui para Rio Maior. Eu chumbei cá. Depois a minha mãe foi morar para Rio Maior. Então começa uma vida nova. Portanto, nesse sentido era indiferente estar no décimo. Pois. Se calhar é justo. Porque eu era muito mau aluno também. Não me fez mal. E melhoraste se calhar. Na passagem daquele colégio. Que era o colégio de Valsacina. Depois para o lixo era mais fácil. Tipo uma escola. Depois senti que era mais fácil. Eram mais exigentes no colégio. Não sei se eram melhores. Chateavam-me mais. E também. É isso. Palavra preferida. Palavra preferida. Vou dizer pequeno almoço. Porque é talvez a palavra que quer. Há sempre uma alegria. Pequeno almoço. Depois sinto que ao longo do dia todas as refeições vão perdendo um bocadinho a força. Já não almoço com a mesma força. O dia vem sempre de uma refeição. Tipo a tua vida. É uma palavra que eu associo muito à alegria. O pequeno almoço. Acordas e é um bom momento. Eu não tomo. Tu não tomas? Ah estás em jejum intermitente. Estou. És Catarina Furtado. Ai faz também. É o segredo daquele corpo. Claro. E dos grandes corpos. Mas olha. Não está a dar para mim. Estás bem. Estou bem. Estás bem. Mas não estou uma Catarina Furtado. Mas pronto. Agora faça eu silêncio. É a minha filha também. Mas é estranho. Lá chegarei. Sim. Mais uns dias. Mais uns meses em jejum. Pois. Mas é aquela quando toda a gente se senta à mesa. Aos fins de semana. Pequeno almoço. Imagina. O Seinfeld dizia uma coisa gira. Que era. O melhor momento de ter um trabalho. É quando tens o trabalho. Ganhaste o trabalho e ainda não o fizeste. Sabes que vais fazer um espetáculo ou uma série. Alguém te disse isso. Olha ganhaste. Vais fazer isto. Só que ainda não trabalhaste. E o Pequeno Almoço também é. Ainda não tomei o Pequeno Almoço. Há uma ilusão. Uma projeção do que é que vai ser aquilo. E para mim é sempre uma alegria essa projeção. Depois no fundo é só ovos mexidos e uma torrada. Já acho silabradíssimo. As ovos mexidos. Há aquela alegria. Os dias de semana também. Um belo ovo mexido. Não. Ovos mexidos é mais chino de semana. Mas há sempre um bom sumo de manhã. Ai. Sim. Um bom sumo. Tipo aqueles batidos da proteína. Variados. Sortidos. Sortidos de várias frutas. Legumes. Tudo. Sapates. Vai tudo. Muito bem. Eu estou a conhecer coisas do meu primo que não conheço. Isto é lindo. Pronto. Então fica Pequeno Almoço. Coisa que nunca, como sabes, ninguém disse aqui. É a primeira vez. Ok. Pronto. Tornou-se presença assídua na televisão portuguesa pelas suas participações em programas como Levanta-te e Ri ou Sal. E pelos espetáculos que realizou ao longo do tempo como Cábula ou Centro das Atenções. Tirei da internet. Sim. Tem que colar a mente do Wikipedia e leitura. Atenção que eu não sei se não começa na televisão pela tua própria mão. Porquê? Quando tu trabalhavas na SICARAS. Na CARAS. Tu às vezes, imagina, eu estava numa festa qualquer e tu davas-me um bocadinho de antena. Eu não sei se a minha primeira aparição. Eu lancei-te. Espera. És capaz de me ter lançado. Eu lancei o meu primo. Falva do Martim e a graça. Antes do Levanta-te e Ri, mais ou menos com aquela idade, eu lembro-me de ter-me cruzado uma vez numa festa qualquer. Imagina, naquelas festas do Algarve. Sim. Daquelas festas de... Ia dizer Belice. Não é Belice, mas temos que ir para trás. O Clube. E tu estavas lá numa festa qualquer. Ticlub, ticlub. E eu apareço no SICARAS a dizer uma coisinha, tipo... Uma piada. Estou-te contente. Tu acreditavas em mim e destes-me 10 segundos. Já viste? Lembras-te disso? Não me lembro. Mas estou super orgulhosa porque eu... Tu estavas-me graça. Não, sempre. Mas antes de eu saber o que é que queria fazer na vida, sempre quis ser aquelas tipo caça-talentos. Ir na rua. Julis Hidro. Sim. Um bocadinho. Sim. Por isso, olha, estive aqui um bocadinho no meu momento. Estou contente. Pronto, Wikipédia. Vamos voltar. É animadora de rádio. Não sei se ainda estás na rádio. Não, agora já não sou. No Natal. Estás na rádio? Não, não. Já não estás. Já não estou. E foi o primeiro humorista português a ter um espetáculo. Netflix. Foi espetacular isso. Fiquei muito orgulhosa. É também o autor do programa. Agora já puse um bocado coisas que eu sabia que não foi. A Wikipédia está desatualizada. Alguém tem que desatualizar. Alguém tem que desatualizar. Alguém tem que desatualizar. Alguém tem que desatualizar. Por a vida toda. Mas tem muito pouco. Por exemplo, eu às vezes vou e as Wikipédia, as pessoas assim conhecidas, têm tudo. O nome do pai, do avô, da coisa, porque as pessoas podem acrescentar tudo, não é? Sim. O avô, onde é que nasce, onde é que nasceu. A tua é muito simples, profissional. Muito profissional. Pois. E está desatualizada. Tem a ver com a fama da pessoa. Quanto maior já querem saber tudo. Acho que não. Não. Eu acho que se calhar tem a ver contigo seres mais fechado. Não sei. Mas não contas tanta coisa. Talvez. Talvez. Não sei. As pessoas não vão ouvir o teu podcast. O ar livre. Pois só. E sentava tramado. É também o autor do programa Sou Menino Para Ir. Começou por ser transmitido na Fox e no canal do YouTube, no teu. E depois viajou até a RTP. Exatamente. Tem um podcast chamado Ar Livre. E os seguidores chamam-se Livres. Não é? Sim. Era uma das pessoas mais pesadas na caravana. Há muito tempo, ele sabe. Mas estávamos só à espera do momento perfeito para isto. Passar aqui Natal com o meu primo é uma ótima sensação. Na caravana Salvador Martinha. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Por teres vindo. É Natal hoje aqui. É Natal. Que dia é hoje? Hã? Que dia é hoje? Não sei. Isto vai dar a semana toda. Portanto, não vou limitar por um dia. Por isso as pessoas têm uma semana. Quer dizer, podem sempre voltar a ouvir. Já não passamos o Natal juntos há algum tempo? Como é que é possível? Estava a pensar isto. E pensei isso. Vou passar o Natal com o meu primo. Não passei... Por acaso, no Ar Livre já falei disso. Que é quando, por exemplo, morre a pessoa mais importante da família. Podemos falar abertamente disto. Sim, sim. Há sempre o tipo o patriarca. Eu gostava que este tipo de coisa faço assim. Sem perguntas. Quando morre o patriarca ou o matriarca... A família... É difícil. É difícil. Porque depois, imagina... Divórcios, muitas famílias. Tu tens a família do teu marido, eu tenho a família da minha mulher. Sim, com os sogros divorciados, pais divorciados. E depois, acho que, passo ao Natal, que era com a nossa avó, os nossos pais querem passar essa tradição para a casa deles. Pois. Para fazer com os seus filhos... É difícil. É um puzzle. Depois, se calhar, talvez, chega a nossa altura de sermos nós a organizar isso. Só que eu acho que nós não temos casas gigantes. Casas gigantes. Não há casa. Parece que ninguém tem casa. É essa casa certa, não é? E depois, cada vez, nos somos mais, não é? Porque depois temos filhos, netos, não sei o que. Pois é. E a família vai ficando gigante. Está descontrolada. A nossa família está descontrolada. Não sei se lá em casa sentem-me mesmo, mas a nossa está descontroladíssima. Mas passámos a nossa infância sempre juntos. Vivíamos muito juntos. Sim, passávamos um mês de férias juntos. Fins de semana juntos. Acho que não havia fim de semana. Eram poucos que não nos víssemos. Que íamos da Fontanelas. É verdade. Dormíamos lá. Eu dormia muito em tua casa. Tua mãe acolhia todas as minhas doenças. Eu já tinha falado disso porque eu tinha muitas anginas, dores de garganta. Os meus pais trabalhavam e a tua mãe ficava comigo, adorável. Eram as doenças mais divertidas que eu tinha. Isso era querido. Que ia lá para casa. Tinhas uma empregada que... Não sei se posso falar disso. Tinha uns pósteres do Marco Paulo todos. Lembras? Essa não me lembro. Não te lembro. Você era completamente viciada no Marco Paulo. Há muitas memórias que eu não tenho. Eu dos nove para baixo, eu não me lembro de muita coisa. Algo que pode ter passado estranho. Sabes, não me lembro bem. Eu era mais velha, mas eu também tenho má memória. O que é que será? Não sei. Não sei. Mas não me lembro bem. Só me lembro dos nove para a frente. Então, e como é que tu eras em criança? Até aos nove. Vá. Como é que eu era até aos nove? Da parte em que eu não me lembro. Sim. Sim, mas sabes dizer que se eras um miúdo feliz, um miúdo bem disposto, era bem assada. Sim, eu acho que a verdade, imagina, a verdade será uma mistura, como é que eu tenho a dizer, imagina, os nossos pais alimentam uma imagem de nós que é essa que eles nos passam. Sim. Portanto, tu ficas um bocado com isso. Depois a verdade há de ser um equilíbrio entre as versões. Sim, as etiquetas que nos põem, tu acabas por... O que me foi transmitido é que eu era uma criança muito feliz. Sim. Ponto. Ponto final. Sim. Tu estava sempre feliz. Tu, se calhar, até tens essa imagem. Sim. Era uma pessoa sempre a rir, feliz. Não levantava muitos problemas. Eu nunca levantei muitas questões. Sim. Mas eu lembro, é um bocado de comparação com o meu irmão, porque tens exatamente a idade do meu irmão, super amigos, quase como irmãos. Sim. Primos e irmãos. Nós somos primos e irmãos. Primos e irmãos. E muito diferentes, que é muito engraçado. Então, como o meu irmão era assim mais tímido, eu lembro-te sempre mais... Mas ele era mais traquinas, não é? Era. Não sei. Eu acho que... Havia aqueles números de pôr em pimenta na língua dele, que ele dizia... Ah, isso era... Chamava os nomes. Ah, isso era... Chamava os nomes. Ele não era traquinas, era fúrias. Tinha fúrias connosco. Tinha fúrias. E o meu filho também é um bocado assim. E nós fazíamos 30 por uma linha. Uma vez... Uma vez ele começou... Nós começámos a dizer... És um canário, és um canário. E ele achava que aquilo era um palavrão horroroso. E começou... Abriu o livro, não é? Com palavrões, filhas da... E nós pudemos agravar. E quando a minha mãe chegou a casa, ele chegou... Oh mãe, elas tiveram-me a chamar nomes. E nós... Oh mãe, nós chamámos-lhe canário. Olha o que ele disse. Pumba. Eu lembro-me disso. Só palavrões. Só palavrões. Vocês o crinavam. Nós fomos um bocado de vítimas vossas. Tu lembras-te daquela quando a minha irmã... Eu imaginei. Eu estava... Tinha posto shampoo. Eu tinha posto muito shampoo. E às tantas comecei tipo... Sabes quando pões muito shampoo. Mas que não tiras. Não, imagina. Quando tu pões muito shampoo, aquilo começa a fazer um som. Sim, sim, sim. Mas imagina. Pus duas vezes. Nada mais. Disse, Marta, isto está a fazer um som estranho. E ela... Ah, tu fazes-lhe o shampoo. O cabelo vai te cair. Não sei o quê. Como ela adorava daqueles dela. É verdade. E eu comecei a chorar. A querida mesmo... Ela começou a dizer que o meu cabelo ia todo cair. Tínhamos escondendo a mãe. Pôs-me uma toalha, sabe? De cá. E vocês faziam muitas experiências dessas. Fazíamos. Nós éramos uns meninos. Mas foi mesmo giro. Não foi. A nossa infância eu acho que foi muito divertida. Quando estávamos... Eu tenho um imaginário positivo, sim. Sim. Eu lembro também de uma daquelas que nós íamos lá vos visitar. E a praia grande, sabes, de inverno. Que faz aquela espuma gigante no mar. Sim. Tenho um dia muito feliz. Eu de galochas. Naquelas espumas. Sabes? De uma arte de inverno. Não estás a ver. Não estou a ver. Aquela espuma... Demasiada intensa. Demasiada. E que era tipo festa da espuma. Estás a ver para mim? Sim. Foi muito... Foi um fim de semana, um dia que eu me lembro mesmo bom. E foi lá. Muito chique. Pois. Tu tens outras... Tu tens memórias que eu não tenho. Sim. Que eu não me lembro tão bom. E depois, a seguir... A seguir dos nove, o que é que te lembras? O que é que eu me lembro? Lembro-me que imagina... Imagina, lembro-me de ser uma criança feliz. Ou de passar em missa e eu aceitar essa versão. E está tudo bem. Não vou contestar. Exato. Aceito. Exato. Ok. Depois, a partir dos dez, foi mais complicado. A escola, tudo... Tudo, a escola... A sério? Mas tu devias ser o rei da escola. Não. Não, não era o rei da escola. Eu metia muitas encrencas. Eu falava muito. Eu dizia muito disparate. Sim. E é como agora, não é? Quanto mais disparate te dizes, é mais alhadas te metes. Sim, sim. Quanto mais calado estás... Mais caladinho, está ótimo. Não sabia bem... Tipo, estava sempre envolvida em alhadas. Estás a ver? Em pancadarias na escola. Ah, era. Tinha a mania que era eu, que era o líder da equipa. Dizia, tu não jogas! Criava problemas. Olha, não fazia ideia. Mas e depois, com os professores também, não sei o quê? Ou só era mais em recreio? Sim, eu sentia-me sempre... Na escola era sempre... Era difícil. Depois ir para a rua, estás a ver? Sim. Depois ia chamar-me ao gabinete da coordenadora. Lembro-me perfeitamente deste tema. Ela tinha um quadro gigante com as notas todas. E depois as pessoas estavam sinaladas por cores. E era a minha turma toda verde. Verde é bom. E eu era encarnado. Estás a ver? Tudo vermelho. Sim. Hoje em dia... Era negativo eu. Estás a ver? Eu ia ver uma imagem. Era tudo meninos angélicos. E um fora da lei. Hoje em dia já se percebeu que nem se deve fazer isso. Nem se deve apontar os erros. Deves, tipo... Mostrar o bom que fizeste e depois repetir o erro sem que aquilo venha encarnado. Tipo... Na escola, percebes? Sim, sim. Mas eu tenho a semagem. Não acentuar o encarnado. Sim. Já se está um bocadinho mais... Mas antigamente era um bocado assim. Sim. Tu... E temos sorte não de ser olhinhas de burro contra a parede. Não, isso não. Isso da escola nunca houve esse... Nunca... Não chegámos a esse ponto. Sim. Era mais a sensação de que as minhas características não... Não me faziam vencer na escola. Sim, porque não é para ter lá um engraçado... Não, é que passam completamente ao lado. Sim. Estás a ver? E tu... Mas tu já sabias... Imagina, eu gostava de ter... Se eu voltasse para trás, gostava de ter feito aquela escola aqui em Cascais, que é do 9 ao 12º, que é curso de atores. Sabes? A escola do Carlos Avilés. Se eu soubesse o que eu sei hoje, no 9º ano tinha ido para aí. Logo. Mas tu já sabias que havia aí qualquer coisa dentro de ti para as artes? Ou achavas que era só engraçado? Porque nós vimos de uma família engraçada, não é? Pelo menos as mulheres. Sei, a avó, a tua mãe... Sim. Foi a minha mãe que me mostrou esse caminho. A minha mãe que me foi mostrando. A tua mãe que também passou ao lado de uma carreira artística. A tua mãe. De humor. A escritora. Não, mas do humor. Mas os livros dela têm muito humor. É amor, sim. Isso é verdade. Estão repletos de humor. Mas se a pusesse num palco, ela estava na boa. Aliás, ela agarra microfones em qualquer festa. Mais ou menos. No sentido em que a minha mãe tem algum medo, por exemplo, das câmaras, fazem-lhe muita confusão. Ela não gosta nada de fazer. Porque a imagem chateia-se. Por exemplo, em rádio ela está mais livre. Mas tu também é um trabalho. Eu também. Eu fui-me libertando disso. É verdade. Eu também fui-me libertando disso. Talvez tenha a ver com a imagem. Com a nossa confiança. Achas que não te sentes confiante? Não, agora sinto-me. Mas ao princípio não. Tu estás um maco. É só acontecer. Agora ao princípio não. É que ele entrou aqui, já não o vi há algum tempo. Isto estranho, não é, primos? Mas ele está aí para cá, velho. Mas já vamos fazer, falar do teu regime. Do meu regime. Do meu regime. Do meu regime. Pode ser uma ilusão. Tu podes achar que estás melhor e estás igual. Sim. Mas... Mas não achas que é prática? Tipo, quanto mais fases, também vais desinibindo, não é? Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, estou muito à vontade com a imagem. Eu, por exemplo, agora vou ver esta entrevista. E estás tranquilo. Se for ver, e não vou dizer, ai, a minha cara aqui, a minha cara ali. Não. Sim. Fotografia que me faz... Fotografia que é muito cansativo para mim. É das coisas piores. Quando eu tenho que fazer shootings para qualquer coisa, ou para uma entrevista, ou para espetáculos, não é o meu forte. Não gostas de te ver? Tenho poucas pressões. Estás a ver como é que são os modelos? Aqueles, estás a ver? Sim, sim, fazem tudo. Tenho poucas pressões e sinto-me intimidado porque, de facto, não é o meu forte a fotografia. Não é beleza o meu forte. Enquanto na imagem... Isso é sempre subjetivo. Sim, eu sei, mas percebes? Ah, tenho a certeza que se eu perguntar aqui, há pessoas que vão dizer que tu és um... Sim, mas imagina, há pessoas que é tipo... Sim, sim. São sex appeal ali todo. O David Beckham faz assim... Que imagem que ele passou. A intensidade. Não fez nada, fez só isto. Achas que a nossa infância também... Nós não éramos... Não nos davam muita liberdade para ser muito coisa. Sem solões. Tipo, era um bocado a paga-te, não é? Achas que também não trabalhámos muito essa parte de... De estarmos confiantes, não é? Explora um bocadinho essa ideia. Mas estás a falar em termos de imagem. Imagina, não te incentivavam a achar-te bonita e sexy? Não, era tipo... Não, acalma. Vá, acalma, pronto. És igual a todas as outras. Não, mas diziam-nos, até nos diziam... Por exemplo, a avó elogiava muito, não é? Mas não diziam que eram giras, tu e a Mariana. Eu tenho essa imaginária. Sim, a Marta era linda. Com essas eram giras, tinham sucesso com os rapazes. Eu lembro-me disso. Não sei. Tinha essa imaginária. Mas não nos davam muita saída por ali. E achas ótimo, porque... Não é? Achas que castravam um bocadinho essa... Pois, porque... A parte mais sensual, a parte mais de sentir-se bem com o teu... Quer dizer, se calhar era toda a gente, era a geração. Não trabalhavas isso antigamente, não é? Sim, sim, sim. Porque se eras assim, mais tímido ou mais envergonhado com o corpo e não sei o quê... Mas também não vimos de uma família que valoriza mais o texto, vamos dizer assim. Sim, o texto, sim. Vamos chamar-lhe o texto. Sempre valorizou mais o texto e desprezou um bocadinho a estética, vamos dizer. Eu não acho mal. Não é a estética, é o culto do corpo. O culto do corpo. Não é por aí. Isso não é tudo, não é? Mas depois, no fundo, que estavam de se sentir bonitos. Os nossos pais, não é? Sim, sim, eu acho que são. Mas não davam grande importância. Talvez tenham sido os nossos pais a serem também desvalorizados nesse aspecto. Também vêm de pais que diziam. Claro, isto é sempre... Não, isto é sempre... São cortes. Eu acho que isto é sempre... E acho que agora é que também se fala mais disto, não é? Sentiste-te bem com o teu corpo e estás à vontade. Agora, este autoestima, autocuidado, fala-se só... Sim, eu acho que ajuda na confiança. Por exemplo, imagina, fazeres uma série, se estás a achar feião ou feiona, naquilo, não é? Inipte-te. Tens uma câmera apontada, pá, tens uma câmera gigante aqui. Há grandes planos assim. Convém teres alguma confiança. Claro. Ou então estás... Não é de seres feia ou bonita, és de sentir confortável. Assim, ó, que nada me afeta. Eu posso estar bem ou mal, mas eu estou tranquilo. Sim, esta é a minha orelha, esta é o meu nariz, este é os meus lábios. Exato. E estou contente com isso. Eu também... Essas inseguranças vinham tanto que eu decidi. Eu vou ser eu própria. E pronto. E que se lixe. E que se lixe o resto. E é assim. E acho que isso é uma... Com a sua imagem. Quando vês, está tudo bem. Sim, não ligo muito. Não sou daquelas que vai ver para ver, fizeste esta expressão. Mas isto é tão diferente da caravana, não é? Porque estamos aqui completamente. Eu devo fazer mil caras e mil caretas. Isto é como se fosse a minha vida normal. Depois editas ou não? Só se houver assim alguma coisa. Só se houver. Por norma, não. Não. E há coisas que eu gosto. O cão ressona ou não sei o quê. Pois é. Depois está um cão... Eu pensava que era ele o... O rapaz estava a... Mas era que estava a dormir o tempo. Como é que ele se chama? André. André. Não digo. André. Imagina ela a ressonar. Imagina que era o André. As pessoas não podem saber que o André vem connosco na caravana. Não, mas o André está fora. Está um bocado fora da caravana, não é? Não, é o André a ressonar. Pô, agora criei aqui um momento, não é? Você... Não, não vai mal. Sim. Por isso eu tendo... Mas há uma equipa na caravana, não é? Claro que sim. Sim. Uma equipa e boa. E duas boas. Mas tendo que seja o mais natural possível, porque estou um cão farta de estar sempre tudo perfeito. Não sei se sentes isso. E gosto de estar à vontade e ser o próprio e haver erros e falhas e gosto de abraçar o erro. Sim. E pronto. Identifico-me com isso. É, não é? Sim. Não achas que está tudo um bocado... Tipo, tu vais ao Instagram, também tens muita partilha real e não sei o quê. Mas acho que, por exemplo, a televisão é tudo muito editado, tudo muito definido, não é? Fazes esta cena, fazes aquela cena. E acho que tem que haver espaço para podermos estar livres. Olha, livres. Sim, sim. Por acaso tu és? O ar é livre. É um bocado isso. O ar é livre. Sim, agora imagina que os podcasts e não sei o quê, isso partiu-se completamente. Completamente. Está, é um bocadinho estremado. A televisão é muito editada e controlada, mas todos os dias as televisões e as rádios perdem para os streamings, perdem para aqui. Isto é a concorrência, não é? Sim, não digas isso que agora vão-me odiar. Não, não é tão bem. Tu és um canal. É, são os sinais dos tempos, não é? Passa-se em todo o lado do mundo. Tem a ver também com a população, não é? Se calhar a população mais velha ainda continua agarrada à televisão, não sei o quê. E as pessoas mais novas não têm tempo, precisam de alguma coisa rápida, que vão ouvir, ou que vão, não é? Ou que vêm no telemóvel. E tu não veste televisão no telemóvel. Sim. Acho que é um bocado assim. Claro. Não é? Essa fase. E depois passaste um momento que eu já percebi que foi um bocado difícil, mas também teve coisas boas, que foi o Rio Maior. A separação dos teus pais. Não, o primeiro foi a separação dos teus pais. Sim. Que foi com quantos anos? Já nem me lembro. Isso foi. Eu tinha nove anos. Eu adoro o teu pai. Sim. Eu também gosto. Salvou-me no Algarve. Eu acho que foi só um... Ele sentiu-se um Mitch Buchanan. Eu acho que foi só uma pequena ajuda. Salvou-me a minha, a minha irmã Marta. Mas salvou-te mesmo, não foi? Sim, mas eu não sei se era um perigo assim também tanto. Nós só não estávamos a conseguir... Se calhar era um agueirzito no Algarve, não é? Sim. Pode ter sido agora aumentada essa realidade, não é? Sim. Agora não. Na altura ele dizia, quem é que te salvou a vida? Sim. A Ritinha, quem é que salvou a vida? Durante muitos anos disse-me isso e perguntou-me quantos anos é que eu lhe dava. Quantos anos é que eu dava. E depois eu não tinha noção da idade e dava-lhe 40. Ele ficava a adorar-me. Adora-me. Ainda hoje faz essa pergunta. Quer dizer, agora tem vindo a diluir essa pergunta, não é? Agora já não quer falar disso. Sim, agora já não. Não, porque os números já não são antigamente entre os 40 e os 50, agora já estão a avançar para números que não são interessantes, nenhum deles. Exato. Tipo, dava-me os 33, já não é tão bom. Mas é muito estranho, porque quando os tios se separam, tu de repente, era o teu tio a vida toda, não é? Sim. Há muitos anos, e de repente estás nunca a ver, ou de vez em quando, quando há um acontecimento, não vejo o teu pai há anos. É estranho, não é? Sim. É muito estranho. Tio é sempre, não é? Sim. Só que há tantas deixas de ver e uma pessoa que fez parte da tua infância toda, de repente, desaparece. Sim, é verdade. Pois, porque os meus pais divorciaram-se, não é? Portanto, nesse sentido, não fez parte dos natais. Sim. Então, há sempre esse... É uma carruagem que se parte, não é? Quando existe um divórcio, é sempre duro, porque as pessoas veem que aquela família que foi dado durante anos, depois não é. Já não é. Não é? Mesmo casais com 20 anos, fazem parte, não é? Cunhados, não sei o quê. Há um quebrar... Faz tudo. Já não faz parte, não é? Já não podes... Faz parte tudo. Já não podes estar o meu pai nos nossos natais, não é? Quer dizer, poder estar, e há muitas famílias que fazem isso. Nossa família ia ser muito intenso. Sim, claro. Ia ser confuso. Sim, mas depois ele reconstruiu a sua família, não é? Tem outro natal. Tem outro natal, exato. E depois és tu que vais. Sim, exatamente. Sabes uma coisa, nós estamos sem fones, por isso é que isto não faz? Ah, mas é preciso ter fones? É porque é muito melhor, não é? Sim. Vais ver, tu vais perceber-me. Ah, sim, é mais intenso, é mais intenso. É mais intenso. Sim, sim. Eu estava a sentir-me um bocado... Mas tu fazes sempre de fones? Sempre. Sim. Gosto. Gosto e tenho-te sempre alto. Sim. Sou um bocado surdo. Surdo, sei, é, está ótimo. Imagina, eu associo aqueles anos em Lisboa que eu morei, antes de ir para Rio Maior, portanto foi o Ares, Lisboa, Rio Maior, associo a temporadas. Primeira season, Lumiar, segunda season, Bairro de São Miguel, porque era cada ano cada uma casa. Bairro de São Miguel era muito giro. Cada ano cada casa. Estás a ver? Eu morei para aí em 13 casas. 13. A tua mãe era muito intenção. Era sempre, minha mãe era sempre a querer... Não, atingia aquele nível, vamos para uma casa. Vamos para outro. Vamos para uma casa melhor. Mas ela agora está... Até ir para o campo, depois vamos para o campo. Pronto, e depois aí foste para o campo e foste mega estrela de futebol. Não, não, sim, não, isso era forte, não era mega estrela de futebol. Para Rio Maior, até. Só jogava era à bola, que era diferente. Só fazias isso. Só fazia, só jogava à bola. Mas foi um bom período esse, de Rio Maior, deixei lá alguns amigos. Como é que é viver no campo, assim? Ainda mais tu, quer dizer, tinhas sempre vivido aqui, não tinhas... Tiveste a largar tudo, não custa muito para um pé nessa idade. Sim, sim, porque... Mas eu tinha feito várias mudanças. Às vezes era tipo quase como se fosse um filho de um embaixador. Portanto, eu tinha os meus amigos em Ueras, depois vou para Lisboa, estive lá 3, 4 anos e voltei a partir aquele grupo e volto para Rio Maior. E vou para Rio Maior. Sim. Portanto, o difícil era reconstruir... Ou seja, não é sempre aqueles amigos. Sabes, aquelas pessoas... Somos amigos desde os 5. Sim, sim. Não, eu fui partindo de grupos. E guardas um bocadinho de todos. Dos do Eiras também ainda tens amigos? Tenho, tenho, tenho. Os do Eiras são os meus amigos mais antigos. Sim. Como se ali... Tiro. Sim. Um dos meus melhores amigos veio através da minha irmã, porque a minha irmã era... Tinha uma amiga e depois passou-me o... O irmão da amiga. Passou-me o irmão. Há dinastias de... De amigos. De amigos. Sim. E pronto, o Rio Maior foi bom. Deu-me uma boa noção do que é que é o país. Estava em Lisboa, muito numa bolha, e passei a ver um bocadinho o que é que era... Como é que as pessoas viviam ali. A lima genial do que é que era o país. E como é que era? Era duro para algumas pessoas aquilo? Quer dizer, não havia nada, não havia cinema. Não, apanhei uma boa escola secundária. Sim. Com bons professores. Onde me... Rio Maior é tudo desporto, não é? Aquilo é muito virado para o desporto. Sente isto. Sim, era a cidade do desporto. Aquilo é muito virado... Rio Maior era a cidade do desporto. Sim. Havia um presidente da Câmara que só investia em desporto. Sim, sim. Portanto, as minhas aulas, por exemplo, aulas de Educação Física, eram em piscinas olímpicas de natação. Ninguém tem isso. Que espetáculo. Está-te a ver? Ou, por exemplo, atletismo em pistas de tartar. Tenhamos melhores condições de... Mas isso realmente eu acho que é das coisas mais importantes para rapazes a estudar. O desporto acho que é das coisas melhor para a cabeça, não é? Sim, sim. Eu era o alto não tinha bem essa noção. Portanto, aproveitava só as condições. Claro. Mas foi muito interessante conhecer pessoas com realidades completamente diferentes das minhas. E apanhar um autocarro às 6h40 e daquelas terras todas, estás a ver, imagina? As minhas paragens eram... Ah, era longe? Sim, depois eu morava em São João da Ribeira e aquilo era em Rio Maior. Portanto, as minhas paragens eram tipo Boiças, Ribeira de São João, estás a ver? Sim, sim. E aquilo está muito no meu imaginar a cada terrinha, as pessoas que vinham de cada autocarro, estás a ver? Sim. E fiz lá bons amigos, amizades verdadeiras. A sério? Puras. E as pessoas lá, depois foi para lá a tua mãe, que já era conhecida, tu ainda não eras conhecida nessa altura, já eras. Não, não. Mas a tua mãe era e aquilo foi o máximo, não foi? Para a terrinha, de repente estava aqui a escritora. Uma vez já fui lá e já me disseram, sou tia? Sabiam tudo, morava ali, não sei o quê. Sim, sabiam isso, depois eu percebia-me disso, não era, que na escola e sabiam que eu era filho de uma escritora. Sim. Havia sempre isso. Sim. Havia sempre um momento em que as pessoas diziam, tu não é escritora. Eu estava sempre à espera do momento em que me viessem confrontar com essa realidade. Sim. E era giro, depois as professoras portuguesas puxavam para mim nesse sentido, porque achavam que eu também... Tinhas para dar. Que tinha para dar, então às vezes havia uma palavra complicada e perguntavam o significado. As professoras, o Salvador sabe, e às vezes nem sabia, mas pronto, estava ali na linha da frente, como se eu tivesse tantos conhecimentos como a minha mãe. Exato, tivesse a obrigação de saber todas as palavras. Mas tinhas, nessa casa tinhas animais, tinhas ovelhas, não é? Sim. Não era só uma casa no campo, tu vivia, tiveste a experiência de campo. Havia animais. Sim, tinha a experiência de campo. Ligavas a alguma coisa? Ligava, tinha, imagina, tinha o cão, que era o Lost, porque apareceu a partir de um dia, demos-lhe este brilhante nome. Sim. Tinha cavalos. Cavalos, mas cavalos sem, não imaginem, uma quinta rica. Sim, gigante, não era? Eram só dois cavalos que estavam lá. Estavam para lá. Estavam para lá. E tinha ovelhas. Tinha ovelhas. Ovelhas, eu lembro. Uma para trás tinha ovelhas. É, parecia tipo a Arca de Noé, não é? Ele andava e esses animais andavam todos atrás dele o tempo todo. Era tipo encantador. Era incrível. Pois era, vivia mesmo aquilo e tinha muito carinho pelos animais e pela quinta. Mas um dia, eu lembro-me do dia em que eu desisti de morar em Rio Maior, foi quando acordei e estava, havia cheia chuva, porque aquilo é perto de Santarém, Santarém é dos conceitos com mais cheias. Então, de repente, estava tudo, a casa era a mesma Arca de Noé e o Bernardo chamou-me para ir salvar ovelhas e eu contei para mim, tipo, às sete e meia da manhã, salvar ovelhas, tipo, literalmente, imagina, tudo inundado, a puxarem ovelhas e eu estava chateado a salvar as ovelhas, tipo, não era isto que eu queria para mim e disse, vou morar com o meu pai. Estás a imaginar salvar uma ovelha, tipo, onde é que eu estou? Como é que eu venho de Lisboa e de repente estou a salvar ovelhas? Como é que a minha vida se tornou? Como é que a minha vida se tornou? E eu salvaram ovelhas, estás a ver? Mas era sempre um bocadinho desligado, eu estava num campo, mas ainda um bocado, é quase como se eu não tivesse maturidade para perceber a sorte que eu estava a ter. Aquela casa era boa, tu lembras-te? Era uma casa assim. Era linda, mas é jovem, o jovem não está contente do campo. Era um jovem burro, é um jovem burro que não, imagina, olha, eu hoje penso que interessante que era aquela casa, mas era tipo, chateado, estou a ouvir da Weasel e chateado com isto e querem ter com os meus amigos do Eiras. Mas isso é uma boa mensagem que passas aos jovens que te ouvem, tipo, aproveitem, não é tão bom. Sim, que privilégio que é morar no campo. Olha, a qualidade de vida, acordava com periquitos. Sim. Estás a ver, a qualidade de vida é... Na casa é periquitos. Não é periquitos, eram animais mais raros. Exato, periquitos. Galinhas. Não havia um burro. Isto não vou acordar, estás a ver? Mas é bom, mas hoje em dia dás valor e imagina pôr os teus filhos a viver assim, não era lindo? Gostavas ou não? Não. Gostava, gostava. Eu tenho uma ideia louca que era, imagina, uma descentralização obrigatória. Que era nós agora, Portugal era completamente descentralizado, então era, todos éramos divididos. Tu ias ver, aí eu fui colocada em tondela, ias que ir para tondela e todos tínhamos que nos repartir igualmente por cada terra. Certo, mas tem muito mais lógico, estamos todos atrofiados na cidade, os preços estão exorbitantes e depois há sítios sem ninguém. Gusta-me que Portugal, não é, que tu estejas, que não aproveites o Portugal todo, porque tens que estar aqui a trabalhar no centro da cidade. Mas nós podemos ir, eu acho que as pessoas é que não têm coragem. E como é que fazes um trabalho? Não há trabalho nesses sítios, não é? Caravana, podes fazer lá? Eu posso. Tu nada, por exemplo, tudo o que tu fazes aqui... Quer dizer, pode ser advogado na terrinha, mas não tem os clientes que têm cá. Sabes que eu acho que isso é, eu acho que isso são coisas que toda a gente diz repetidamente isso e torna-se uma verdade, mas eu não sei se isso é verdade. Pois. E eu acho que cada vez... Tu, por exemplo, não tens desculpa. Sim, eu não tenho, mas eu posso ir, mas por exemplo, os meus filhos não me deixam ir. Lá está, os meus filhos não querem apanhar, salvar ovelhas. Não, porque não têm lá nada que... Nada, não têm os amigos. Mas de repente houveram alguns amigos que moram lá? Sim, sim, só assim. Por exemplo, às vezes é basta uma amiga, é como eu faço com a minha filha. Agora, tu gostarias de ir morar para o campo? Eu amava. Eu gostaria, mas depois poderia ser amassado. Teria que ter uma oferta cultural que teria que ter algum interesse cultural nessa cidade. Mas espera, Portugal é deste tamanho, nós também estamos um bocado... Portugal é mínimo. Por exemplo, na Austrália, nós temos amigos que para ir surfar fazem três horas e voltam para casa no mesmo dia. Percebe? Nós é que estamos muito mal habituados. Porque tu em, sei lá, em pouco tempo estás numa cidade, em Portugal, não é? Sim. É a gasolina, não é? A gasolina é a cara. Só isso. É a gasolina. Também é essa questão. Conta muito. Não é? É essa questão de poderes ir viver para fora, mas depois tens que vir para cá, é muito dinheiro. Pois. Eu acho que teríamos que abdicar de uma série de coisas. Mas eu acho que... Olha, eu já vivi isso. Portanto, eu posso dizer que eu vivi isso através da minha mãe, não é? Sim. A minha mãe chegou ali a uma altura. Portanto, eu tinha 16 e a minha mãe chegou a esta altura. Devia ter mais ou menos a minha idade, vamos dizer. Um bocadinho mais velha do que eu agora. Devia ter 40 e tal, não sei. E decidi-lhe ir para o campo, com o seu sonho. Com o seu marido, levou o seu filho. A minha irmã ficou o cabo, estava na faculdade e eu acho que foi feliz. Depois houve qualquer coisa que eu trouxe de volta. Pois é, tu nem sequer tinhas a Isamarta. Portanto, estavas mesmo lá sozinho. Tu e as ovelhas. Estava depois. Tinha muitos amigos, não é? Por isso é que estava a dizer que eu era uma estrela de futebol. Não era estrela de futebol. Estava sempre a jogar à bola. Era a minha atividade número 1. Morava ao pé de um campo de futebol de 11. Isso é que é engraçado, imagina. Por exemplo, jogar à bola aqui, jogar à bola como é que é? Jogas assim numa rua ou jogas num campo de futebol de 5. Eu morava ao lado de um campo de futebol de 11. Portanto, almoçava, vou ligar ao Nuno Teixeira, que era o meu amigo, e vamos fazer remates. Portanto, tinha outro tipo de brincadeiras. Sim. Que aqui é, não vais rematar para um campo de futebol de 11, não é? Sim. E depois de salvar as ovelhas e perceberes que estavas completamente, não era para ti, aquilo, vieste viver com o teu pai. Depois vim viver com o meu pai. A fase mais urbana. Sim. Senti essa necessidade. Porque como tinha alguns amigos cá, quando vinha, ia desenvolvendo essas amizades. E identificava-me mais com esses amigos. Com as músicas, foi na altura do hip-hop. Sim. Do rap, adorava-te. Também era a tua realidade há uns anos atrás, não é? Portanto, é normal que te sintas mais... No campo era uma novidade. Sim, no campo era uma novidade. No campo era uma vida mais naífe. Sim. Em Weiras era uma vida mais urbana ou depressiva. Mas tinha a ver com a música também. Era mais perto da música que eu gostava. A música que eu gostava... Ai, mas não sabia que te ligavas tanto a música. A música que eu gostava não colava nada com o Rio Maior. Não tinha nada a ver com aquela vivência dali. Portanto, eu ouvia rap. Colava muito mais Weiras. Portanto, eu queria ser também dali. E... E depois vieste viver com o teu pai, sozinho com o teu pai? Vim viver sozinho com o meu pai. E como é que foi essa experiência? Muita liberdade. Eu sempre tive muita liberdade. Eu sempre disse que... Estava-te a dizer que... Eu nunca dei problemas. Porque eu sempre habituo-me a fazer todas as minhas tropelias sem nunca ninguém perceber. Temos que falar do tiro no olho. Tenho uma ficha limpa. Temos que falar do tiro no olho. Temos que falar do tiro no olho. Isso foi logo quando os meus pais separaram-se. Quando eu tinha 9. Quando eu tinha 9. Sim. Isso foi... Não, isso. Coitado da minha mãe. Minha mãe separou-se três dias depois de levar um tiro no olho. Teve voltar para casa outra vez. Porque é tipo... Separei-me. Vou ser uma mulher livre. Um filho leva um tiro no olho. Não, vou voltar. Eu fui brincar com um amigo meu. Sim. Para o mato. E estava lá um rapaz com uma pressão de ar. E ele estava a disparar contra uma garrafa. E nós disparámos com ele. Ficámos a ver ele a disparar. Quando eu me fui embora, ele deu-me um tiro no skate. Eu estava com o skate aqui e ele deu-me... Estás a ver como era... Tipo a brincar. Tipo, vou acertar no skate. E eu... Não sei o que é que se passou. Ele deu-me mais um tiro. E eu disse, vou surpreender ele na minha cabeça de burro. Em vez de dizer, não, deixei-me cá de me sentar aqui protegido. Disse, vou apanhá-lo. Tirei o skate e ele deu-me um tiro no olho. Ai, que horror. Uma sorte, imagina, um bocadinho mais longe de onde tu estás. E acertou-me aqui. É do lado ao nariz. Estás a ver o olho. Se fosse aqui, cego. Há pessoas que só estão a ouvir porque tens que... Ah, exatamente. É aqui mesmo na ponta do olho. Na pontinha do olho. Na pontinha do olho. Interna. Portanto, nem há medida para descrever a sorte que eu tive. Que horror, que horror. Tive uma sorte inacreditável. Ainda outro dia fui ao médico, tenho um... Ah, tens a bala lá dentro, não é? Tenho um chumbo no canto do olho. Um chumbo, não é bala. Os meus amigos até gozavam. Tenho um chumbo no canto do olho. Tenho tudo no olho. Eu até pensava, tinha medo de apitar nos aeroportos. Sabe, tinha esse medo. Pizeram-me esse medo. Pim, pim, pim. Mas eu não tenho nada. Desculpa, o senhor tem que ficar em terra. Você está a esconder qualquer coisa. E tenho um chumbo no olho. Que horror. E a tua mãe? Eu nem imagino que é um filho levar uns... A minha mãe imagina. Toquei à campainha... Numa fase que ainda mais devia estar tudo um desatino, não é? Pois, que eu tenho a minha mãe. Fase dificílima. Mas a minha mãe é guerreira. A tua mãe é assim, ainda boa. A minha mãe é uma mãe guerreira. É incrível. E consegue vencer sempre. Mas imagina, tocar à campainha de Lindelow. Oh, cego, mãe. Imagina o meu olho. Ai, que olho. Ou seja, eu não tenho a ideia do meu olho. A minha mãe é que viu o meu olho. Depois fui para um médico, tinha 10% de visão. Depois fui para um grande médico, que era o Trevasse, em Coimbra, que era um dos melhores salmogistas. E ele meio que me salvou. E tenho 90%. Recuperei os 90%. Agora, já os óculos, mas... E a bala fica... A bala não. O chumbinho fica aí. Sim. Integrou-se. Outro dia fiz uma daquelas fotografias de olhos, sabes? Sim. Este olho limpíssimo, esquerdo. E aqui está tipo... A sério? Um médico agora viu e disse, incrível. Como é que... Tipo, ele disse, isto é incrível. Como é que isto é possível? Tu és uma obra de arte, sabes? Tu és uma... E depois o olho curou... Uma peça rara, já viste? O olho curou-se ele... Já era rara, depois não vai continuar. O olho curou-se ele próprio. Sim, sim. Porque o corpo humano é incrível, não é? Pai, é incrível. É surpreendente. Uma grande sorte. Sim. E podia ter rejeitado e ter arranjado aí um problema qualquer, não é? E não. Absorveu e ficou doido quietinho. Está aqui calminho. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Eu já tenho medo. Imagina, estou aqui contigo. Cai-te um chumbo. Cai-te um chumbo. Mas imagina o que é acontecer a um filho teu. Imagina. Imagina a tua mãe. Imagina o meu pai. Estás a ver o meu pai como é que era? O que é que ele deve ter querido fazer ao outro miúdo? Depois era quase... Houve um processo, mas perdoaram o miúdo. Foi. Ele deu-me um tiro no olho. Pois. Mas era menor. Sim, sim. Mas era parvo, não é? Era parvo. Mas coitado. Inconsequente. Está tudo bem. Eu acho que é inconsequente, não é? Não pensou no que... Era uma brincadeira e não pensou na consequência. Sim. Mas depois ainda conseguiram... Deve ser difícil. Não sei quem empurrou-me, me empurrou-me, apetece-me ir lá à escola e dizer assim... Toca-lhe o meu filho da mãe. Mas sabes que por isso é que as escolas públicas também fecharam a entrada aos pais. Porque havia muito ajuste de contas. Isto é horrível. Muito ajuste de contas de pais com filhos. Com outras crianças. Ah, então espera aí. Retira o que disse. É verdade. Sim, calma. Mas isto é a diferença do que eu penso na cabeça, não é? Sim, mas eu acho que isso é a tua proteção. Toda a gente pensa isso, mas... Por acaso, há uma coisa interessante. Sabes aquela série da Netflix do assassino? Não. De um assassino em série. Dos casos mais conhecidos nos Estados Unidos. Sim. E depois era o pai... Onde é que estas conversas vão dar, ah? O pai... Não, mas isto é um pensamento interessante. Imagina, o pai depois sente-se culpado porque sente que de certa forma não educou o filho a pensar, tendo em conta as imagens que ocorriam ao filho. Imagens de morte. Sim, sim. Estás a ver? Ele diz... O pai sente-se culpado... Sim, mas... Porque há uma diferença entre tu pensares... É o que nós acabámos de dizer. Eu penso... Ah, puto. Um puto de três anos. Sim. Estou com o meu filho, estás deixado. Há uma diferença entre pensar... Ter essa coisa e... E fazer. Estás a ver? Sim. Agora eu estava a dizer isto. Eu te diz-me cá, há pais que fazem isso? Há pais? É preciso ter calma. Histórias assim... Pois. Temos que ir tocando a nossa cabeça. Sim. Um dos motivos que... Destas proibições dos pais entrarem nas escolas públicas e não sequer é para proteger os miúdos de pais. Olha isso. Filmes inacreditáveis. Imagina. Enfim. Mas pronto, felizmente ainda não tive nenhum caso. Sim. E as coisas entre crianças não têm a proporção do que é de repente chegar um pai a estar contas com um miúdo de seis anos. Pois é. E depois temos de dar ferramentas aos putos pelos. Porque a vida é assim. Depois vai empurrar e não vamos estar lá nós a vida toda. Sim. Completamente. Não é? É. Ou roubar um brinquedo. Ou não sei o quê. Ou tirar um brinquedo e aí o pai vem... Fazer. Enfim. Mas eu próprio não sei qual é que é o melhor ensinamento que é. Ele empurrou-me. Você é tipo, empurra-te a mandar logo uma pera. Sim. Ficas um bocado dividido. Não é correto. Há vários capítulos. Nós... Diz a professora. Chamas a professora à parte. Nós dizemos sempre. Não faças tu. Mas se alguém vier para cima de ti, defende-te. E o defender não quer dizer que deixe também. É defende-te. Sim. E não sei. Acho que é o melhor... Sim. Tem que se defender. Há uma frase que eu gosto que é. Ninguém pode humilhar sem o teu consentimento. Nem sempre é. É verdade. Pode haver um... Pessoas que exercem de uma força. E tu não tens hipótese. Mas muitas vezes na vida há situações em que alguém tenta-te humilhar e tu podes fazer frente, não é? Certo. Nem sempre dá. Não podemos generalizar, não é? Estás numa coisa. Aparecem dez gás. Vão-te bater. E vão-te despir todo e espancar-te. Não tens hipótese. Foste humilhado sem... E não conseguiste te consentir. Mas às vezes há... Sim, sim. Temos que ter alguma coragem... Porque as pessoas não repetem, não é? Sim. Às vezes as pessoas não repetem, tipo, ora, este aqui enfrentou-me. Claro, claro. Não é se tu fosse examinar a tua vida ou... Porque o ser humano tenta sempre comer o espaço do outro. Tu tentas sempre... Mesmo nas relações... Tu tentas sempre comer o espaço do outro. Se o outro deixar... Mais um passinho. Mais um passinho. Passa-te pelo outro. Achas que é toda a gente assim? Talvez. Acho que não. Quer dizer, não é assim tão maquiavela como eu estou a dizer. Sim, sim. Mas... Imagina, tu com o teu marido. Se ele permitir, tu transformas o teu marido num banana. Sabes disso? Se ele nunca te dissesse nada... Ele é muito querido. Eu penso muito nisto por causa da decoração da casa. Porque sou eu que faço tudo. Estás a ver? Tocas num tema interessantíssimo. Sou contra. Eu sou contra isso. Não diga. Muitas vezes entram em casas... Espero que ele não ouça isto. Entram em casas completamente femininas. Sim. No sentido em que o homem demitiu-se. É uma casa. Ele está aqui. Chegaram a um acordo. Se calhar pagaram renda a mês. Mas é assim. Eu não percebo. Não decoro nada. Há homens que não gostam. Preferem que a mulher faça isso. Olha que não estou certa 100%. Achas que não. Porque depois se ele morasse sozinho a casa ia-se decorar, não ia? Não. Era o quê? Era o mínimo possível. Sim. Olha que te surpreendes. Achas? Não. Acho que o meu marido queria uma cadeira. Nem precisa de um sofá. Portanto, era uma cadeirinha. Ele se sentar ali. Por causa das costas. Acha que a postura da pessoa não pode ir para o sofá. Sim. Está concentrado com isso. Tem que estar deitinho. Uma secretária de pé. Portanto, era assim uma prateleirinha. Em que ele pusesse o computador e trabalhava de pé. Por causa das costas também. A postura. Não tinha televisão. O que é que ele não tinha? Talvez tivesse uma mesa de jantar pequenino. E depois não tinha mais nada. Mas garanto. Queria espaço para pôr o espaço para ele fazer exercício físico e estava. Será? Tenho a certeza. Mas pergunte-lhe se ele está que 100% confortável com a decoração. Diz. O que é que tu achas da nossa decoração? Eu acho que ele... Tu sentes-te bem nesta casa? Sim. Eu acho que muita... O que eu acho é que temos muitas coisas. Porque ele é muito minimalista. E é a única coisa que... Mas a decoração eu acho que ele gosta. Mas eu acho que às vezes sente-se que é um espaço... Imagina, parece que a casa é só de uma pessoa. Sim. Eu já contei isto num stand-up. Isto foi contado para um amigo. Sim, claramente a mim. Foi contado para um amigo meu. Ele tinha um vizinho que a casa... Ele foi lá ver a casa. A casa era toda cor de rosa em roxo. Ele um dia foi embora. Foi comprar tabaco e nunca mais voltou. Pois, claro. Estás a ver? É um homem completamente quase castrado. Era um unicórnio. Ele olhava para as pernas e dizia assim... Eu sou um unicórnio. Deixou-te sentir em casa. Não, eu acho que o meu marido adora a decoração da nossa casa. Será? Tenho a certeza. Mas tinha muito menos coisas do que há lá. Pois. Sim, mas eu acho que não existe esse acordo. Sabes qual é que era o ideal de casa? Estou sempre a falar. Era como a Frida Kahlo vivia com o marido. Era... Mas depois também separaram-te. Estou a ver se dá um corredor. Mas era uma escadaria. Talvez a casa não tenha nada a ver. Uma grande escadaria. E depois, para a direita. Mulher? Primeiro direito. Toda uma casa, toda uma casa. Ok. Duas casas. Não podendo, idealmente, era... Cada um tinha o seu quarto. A sério? Cada um tinha o seu quarto. Eu tinha o meu quarto. Eu duas casas de banho acho espetacular. Agora é o quarto. Não sei. Achas? E ela tinha o quarto dela. Mas todos os dias domingamos juntos. Sim. Só que havia um flarte, tipo... Ok. No meu quarto. No meu ambiente. Tipo colegas. Na minha vibe. Não, qual roommate? Não, eu tinha uma cama de casal. Está bem, sim. Só se juntava. A minha vibe podia ter uns apontamentos dela. E se isso acontecesse, era notório os caminhos... Que são caminhos diferentes e propostas diferentes. O que é que acontece nos quartos de casal? Aquilo é um híbrido que mata para mim. E mata também a líbido. Então como é que tu fizeste? Os quartos... Até te vou dizer esta frase. Os quartos de casais matam a líbido dos casais. Porque é um acordo... É tipo... É um acordo pacífico. Tipo, é assim. Não pode ser muito feminino, não é? É duas cômodas, não é? É a cama de casal. Sim. E não é um espaço sexy. Eu tenho plantas. Agora toda a gente vai achar que o meu quarto, sim. Mas generaliza. Os quartos de casais são sexy? Não. Mas sexy toda a vida, mas é preciso ser sexy o tempo todo. Pode ser só fofo. Ai, fofo é mesmo que mata tudo. Não é? Fofo é que mata tudo. Não mata nada. Para mim mata tudo. Ai, não mata. Tem que ser sempre essa animação todos os dias. Acho que estás incrível. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu acho... Rita, repara uma coisa. 70% dos casais divorciam. Temos que mexer nisto. Se a estatística fosse... Não. Os casais 80% estão coisas. Sim. Não mexíamos. Agora temos que mexer em quase tudo. Está tudo a correr mal? Sim. Mas isso eu acho que é porque não estamos habituados a tantas cedências e a viver... Vem um bocadinho do egoísmo e de termos tudo tão rápido e facilitado que não fazemos cedências. Então, mas essa pode ser uma cedência. Cada um no seu quarto. Sim, claro. Claro, mas eu... Não sei. O nosso quarto não é propriamente um sítio que nós habitemos muito. Vamos só lá dormir. Portanto, não há uma disputa muito grande desse espaço. Não sei. Como é que fizeste? Como é que o teu quarto está? Já agora. O meu quarto é um híbrido. É um híbrido. O meu quarto é um híbrido. Mas o que é que tu querias? Querias tipo o quê? Um espelhos? Não, nós não conseguimos... Um varão? O que é que queres no teu quarto? Queria. Querias um varão? Claro, se eu perguntar isso, qualquer homem queria. Não me lembrei, mas queria. Como eu e a minha mulher temos personalidades muito fortes, os dois ninguém vence, o quarto é um verdadeiro híbrido. Quer dizer, ela ganha mais, claro, já se sabe. Mas no quarto é um híbrido. Portanto, o que é que eu queria? Pá, tinha um quarto completamente diferente. Tinha um quarto arte, luzes... Ai, não! Ai, daquelas partes as palmas iam abrir... Tinha um varão... Tinhas um varão. A minha cama não podia ser uma cama retangular nem quadrada. Tinha que ser circular. Tinha um espelho. No fundo era um motel. No fundo, tu queres... É assim. Claro. Tu queres aqueles que entram-se de carro, não é? Aqueles. Exatamente. Aqueles o requinte. Exatamente. Ou não sei o quê. O requinte. O requinte. Não, mas não queria o requinte. Tem que ser entre o requinte. Quero um bocado o requinte. Ok. O requinte, mas depois, também tem que ser um quarto para receber um dia um filho que está doente e que foi para a caminha. Sim, como a linda já disse. Não pode ser só sexual. Estão a perceber? Ok. Tem que ser assim. Mas tem que ser um... O que eu sinto é que as casas são pouco criativas. Imagina. Eu gosto de artes e sinto que na casa estamos limitados. Primeiro porque há dois gostos. Imagina, por exemplo, por isso é que eu gosto de stand-up e gosto de algumas coisas individuais que é, eu vejo-me como um pintor. E tipo, imagina, está um pintor a pintar. Não aparece lá outro com um pincel. Imagina, está um pintor a pintar e de repente aparece com um pincel. Está lá com uma pincelinha. Também estou. Não. Amarelo fica bem. Não, eu não quero. Isto é azul. Isto é meu. Faz a ver. Então, as casas, muitas vezes, são só casas. São funcionais. Então, se são funcionais, são logísticas, ficam fofas. É isso que eu não queria. Sim, mas isso com um pincel é um bocadinho inevitável. Se calhar mais à frente vais conseguir esse espaço mais autêntico e mais a ver contigo. Mas em família é um bocadinho difícil. Eu acho que isso acontece quando as pessoas se param, depois acontecem essas coisas. Pois. Pois é tipo, viste o Augusto? Tem uma casa, tem uma proposta. Porque as pessoas depois não têm impedimento, não têm que chegar a acordo. E, por exemplo, na arte não se chega a acordo. Uma pessoa quer fazer um livro, quer fazer uma pintura, não chega a acordo com ninguém. Numa casa tem que haver esse acordo. E é na cedência que morre a criatividade. Portanto, eu acho que as casas das pessoas, no geral, são muito maçadoras. A minha se inclui. E são pouco criativas, portanto. Tiveste muitos anos na rádio de manhã, já fiz esse horário. E é muito duro para quem tem filhos. Não os vias de manhã. Sim, não os via. Porque é das minhas partes preferidas. Mas é, isso é muito duro. Há um imaginário qualquer em nós. Em mim existe esse imaginário do bom pai ao pai que acorda e leva aos filhos. Sim, sim. E retirarem-me isso... Retirarem-me isso. Ninguém me retirou. Ai, pobre-me. Auto-retiraste. Mas pronto, agora já recuperei. Portanto, foram só dois anos. E faz isso, levas à escola e não sei o que às vezes. Gosto muito mais de ir e pôr os miúdos à escola do que ir buscar. Pois é. Porque de manhã estou mais forte para a teatralidade da escola. Olá, estás... Claro, claro. Mas também não com a pé. Ah, é muito social à porta da escola? À tarde, estou cansado à social. E eu próprio, eu cavo o social. Tenho este problema. Então. Tenho um problema gravíssimo. Eu cavo o social e depois não tenho para chorra para o social. Eu faço duas, três perguntas e amei e depois percebo que não quer saber. Mas estou a dar sinais às pessoas. Tipo, lá vem o Salvador. E lá um social. E depois, tipo, o que é que eu fui fazer à minha vida? À tarde, já estou deprimido. Porque tu podes... Tu és bipolar, não é? As pessoas não têm a mesma energia. Eu também sou boa de manhã. Muito melhor. À tarde, estás mais para baixo. Estás menos atriz. No meu caso, estou menos ator. Sim, já não estás para frente. Então, se estou menos ator, estou menos forte, não me apetece ir com cara. De chacha. Mas, tipo, se eu fosse real, muitas vezes ia buscar os filhos à escola assim. Tudo bem? Ia com uma cara que é estranha. Certo. Portanto, como já não estou com força para ser ator, não gosto tanto de ir buscar os miúdos à escola. Sim. E muitos pais fogem de ir buscar. Não sei se... Sim, normalmente. Há muitas pessoas que têm... No geral, são mais mães e avós a ir buscar à tarde, eu acho. Pois. Ainda por cima, eu vou buscar cedo. É ali às 3h50. Vê lá tu. Sim, corta o dia completamente. Às vezes estás a trabalhar, não é? Sim. Mas pronto. Nunca fizeste um ar livre sobre a tua família. Vais falando assim de vez em quando. Vou falando de vez em quando. Contando assim uma história ou outra, mas não é assim numa descrição. O que mudou é, imagina, torna a vida melhor. Torna a vida melhor e mudou um bocadinho os meus planos. Os meus planos antigamente eram um bocadinho egocêntricos. Sim. Eu tinha dois sonhos, que era fazer um espetáculo no Coliseu. Sempre sonhei fazer um espetáculo no Coliseu e ter uma casa. Os meus sonhos mais infantis eram estes. Sempre sonhei ter estes. Uma casa tipo com um portão em que a pessoa entrava e fazer um espetáculo no Coliseu. Já não tenho esses sonhos para mim, esses sonhos de percurso profissional. Os meus sonhos passam um bocado já para acompanhá-los. Eu vejo-me, tipo, eu ali em velhinha, acompanhá-los para todo lado. Quase a ser um stalker dos meus filhos. Estás a ver? Mudou um bocadinho. Sim, mudou um bocadinho. Sais um bocado do teu eixo, não é? Para fora. Sim, eu acho que é isso. E acompanhá-los, imagina, estar a assistir a cada momento. Tipo, a descoberta, tipo, a primeira vez que comeram um chocolate. A primeira vez que virou um cheiro. Ai, tu és a ver dessas coisas. A primeira vez que sentiram aquele cheiro. Sim, sim. A primeira vez que sentiram aquele sabor. E isso é inacreditável. E isso torna-te um bocadinho mais novo também. Sim, sim. Da mesma forma que, imagina, não sei se sentes isso. Eu trabalho às vezes com pessoas mais novas do que eu. Dez anos, quinze anos. E essas pessoas chitam-me de certa maneira porque aquela frescura... Sim. Refresca-me. Estás a perceber? Agora imagina com um filho. Que tem seis anos, que tem três, não é? Aquilo dá um... É um elixir de juventude. Pois é. E a casa do portão ainda faz parte dos teus sonhos, ou já não? A casa está a ser feita. Está? Está a ser feita. Ah, que espetáculo. Para viveres em breve ou...? Para viver em breve. Ah, que espetáculo. Daqui a um ano estou lá. Pois prometes que me convidas. Dá para o Natal? Dá, eu gostava de fazer um Natal lá. Olha, lá está. Já temos casa, então. É isso. Prometo aqui que fazemos lá um Natal. Isso era lindo. Gostava mesmo. E só tinha esses dois sonhos. Que espetáculo. Depois é isso. Com os filhos, os meus sonhos mudaram. Mudaram. Mudaram um bocadinho. Então, bom. Olha, o que é que vais estar a fazer em 2023? Já tens de plano? Pensas assim, ou as coisas acontecem um bocado? Ora, em 2023, neste momento que estamos a passar este programa, vai estar a dar o Som Menino para ir na RTP. Foi um projeto que me ocupou há um ano. Um ano de trabalho. E estou muito contente com isso. São mais oito desafios. Explica lá o que é que é mais ou menos o programa. O programa tem uma ideia muito simples, é que as pessoas fazem-me desafios e eu vou cumprir esse desafio. Ou seja, ser árbitro de futebol, ir a pé até Fátima. Que máximo. Estes género de desafios. E pronto, são mais oito. Já é a quarta temporada, mas como vai para a generalista, quando normalmente um programa vem da net e vem para uma generalista, parte-se a contagem. Então, não vou chamar o Som Menino para ir quatro. Sim, sim. Porque para o público da RTP é a primeira vez. Mas é a quarta temporada. Já fizemos 32 episódios. Sim. E estou muito contente com isso. Portanto, agora deve estar a passar. Nesta altura é o projeto. Sim, boa. E para onde? Estou a preparar uma peça de teatro. A sério? Também nesta altura que estamos a falar, se calhar já lancei o cartaz. E sabes onde é que vai ser? Não. Não posso dizer agora. Aqui ainda não posso dizer, mas já está. Está bem, já está. Portanto, as pessoas, é só procurarem. Deve estar-me tu no Instagram. Deve estar. Olha, trouxeste-me algo. Sabes que acabou? Acabou? Sim. Estás aliviado. Não, mas estou contente por dar-me o presente. Pois é. A casa dos rapazes. O que eu pedi é ao Salvador, para desta vez não ser para mim, para ser alguma coisa para mostrar, para dar ou para emprestar à casa dos rapazes. E ele apareceu muito com uma caixinha. Gostei muito desse projeto. Trouxe-te esta casa, esta caixa, que é uma caixa que me acompanha desde a faculdade. Que eu tenho orgulho nela, porque foi um trabalho criativo que eu fiz. Eu próprio fiz à mão esta caixa e depois cheguei de lá um trabalho. Estás a ver? Que giro. Deve ter sido a única vez que eu fiz um trabalho a sério na faculdade. Bem, os meus... E esta caixa, mas eu vou levar-te a caixa. Desculpa. Ok. É isso para dizer. Vou levar a caixa. Vou levar para a minha casa. Está bem, está bem, está bem. Desculpa. Não faz mal. É só mesmo para mostrar. Sim. Então, o que é que eu vou dar aqui? Sim. Eu já sabia que este microfone que eu vou dar... Pois dá um microfone. Vou dar um microfone com o que eu comecei o meu podcast a estar livre. Para mim tem um valor simbólico. Grande. Não acredito. E eu sabia que um dia ia acontecer isto. Ia dar alguém. Foi a voz de tu. Foi o timing. A sério? Sim. Eu tenho um conceito. Diz. Pronto. Vou tirar o fio para te mostrar o microfone. Tem aqui uma boa base. Uma boa base. Sim. Tem aqui o coisinho que depois ajustas. Para verem, têm que ir ao YouTube, já sabem. E foi o meu primeiro microfone. Que querido, Ars, isso. Acho um amor. Que está em excelentes condições. Olha, é ótimo essa marca. Ainda vai mais. Exatamente, na Rode. E é um microfone especial para mim porque foi onde eu comecei uma das coisas que eu mais gosto. Estás a sério que isso vai acontecer? Vais dar esse microfone? Sim, vou dar. É um microfone do ar livre. Depois já tenho outro tipo de material. Sim. Acabei de ficar sem microfone portátil, com esta minha oferta, portanto já não tenho. Já não tenho a hipótese de quando for para fora gravar. Acabei de não perceber isto. Há de ir a que eu estou a dizer isto. Espera aí, queres voltar atrás? Não, não vou voltar. Agora quando for para o Porto, não sei. Já não posso gravar. Tenho que arranjar outra solução. Espera, então me levas agora e depois entregas. E porquê que eu acho? Na casa dos rapazes, que são 16 rapazes que estão lá, podem iniciar talvez o seu podcast. Isso era lindo. Porque imagina, é tudo que... Ter uma voz, ter uma voz. Os podcasts têm a simplicidade do stand-up também. Basta um microfone. Então, a partir do momento é que tens um microfone, ligas isto a um computador, podes dizer as tuas opiniões, as tuas perspectivas e podes criar um público. E acho que era interessante um podcast a casa dos rapazes. Olha, era lindo. Porque muitas vezes essas associações, os mundos são completamente, são secretos para nós, não é? Até porque têm que ser secretos porque os mitos têm que ser preservados, não é? Sem preservados. Mas voz, calhar não. Sendo só voz, acho que pode ser uma hipótese. Por que não? É verdade. Deixa aqui, não sei se eles têm interesse, nem sei se eles me conhecem, mas fica aqui este micro. Estou surpreendida com este presente, a sério. Agora a caixa, minha menina. Volta para a coisa, eu ponho num saquinho. Sim, senhora. Essa caixa tem um ponto de interrogação e é verde. O que é que tinhas lá? Todos os teus segretos? Não sei. Era tipo uma maneira de apresentar, era, por acaso, olha, dos ensinamentos que eu tirei do marketing, que foi o meu curso, marketing de velocidade. Sim, foi. Era um bocadinho o meu, não era? Sim, fizemos o mesmo curso. Fizemos todos porque... Mas eu não acabei. Não acabaste. Eu não acabei, faltam duas cadeiras. Não posso acreditar. É verdade. Um dia vou acabar. Um dia, exato. Tem a ver com o empratamento, como entregas uma ideia? Certo. Está de ver, uau, que espetáculo. Eu tive orgulho nesta caixa, porque eu sou péssima, trabalhos manuais, mas fui eu que forrei. Está impecável. Tem sido a minha melhor forramento, sempre. Olha, adorei mesmo que vieses cá a passar o Natal comigo. É ótimo estar em família. E também gostei muito de estar aqui. E é impressionante. Uma coisa que eu reparo... O quê? Que é... Está sempre bom tempo na caravana. Estou estúpido. Eu estava aqui a ver num dia de chuva. Estou estúpido. Está sempre este tempo. É assim. Aqui nós vivemos, aqui no ecossistema, sabes como é que é? É como a praia grande. Gostei muito de vir à caravana. Só que ao contrário. Que é Brasil, sempre. Olha, muito obrigada. Mesmo obrigado pelo teu presente. Acho que eles vão adorar. Um mega presente. Vou já lá entregar. Se não te fizer falta para o Porto, se não podemos adiar esta entrega. E pronto. Um beijinho. Um grande beijinho. Obrigada. Beijinhos. A vez que nos encontramos na tua casa no Natal. Boa semana e obrigada. Bom Natal a todos. Bom Natal. Teste bom Natal. E ativem o sininho. Sim. E diz bom Natal. Bom Natal. Para as vossas famílias. Bom Natal a todos. Teste bom Natal. Bom Natal. Pessoal Natal.